Mil e Uma Nail Designers de Sucesso Olá, meu nome é Josiane Rodrigues, moro em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, tenho 28 anos, sou uma alicure há 5 anos, conheci Luciana Rangel pelo Facebook, logo de cara me apaixonei pelo seu trabalho, foi minha inspiração para crescer profissionalmente, fazendo curso online.